Fora meninas! Para fora! Fora meninas! Fora meninas! Apoio dela! Vai Vicky! Fora meninas! Fora meninas! Muito bom! Vai Vicky! Quero o chão! Vai Vicky! Vai Vicky! Vai Vicky! 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 Comemora! É o escravo! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Isso é mais! Não! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Pega essa bola, meninete! Não, não, não. Milhão, moleque! Milhão, moleque! Tá bom, obrigado. Boa! Boa, Kelly! Boa, Kelly! Boa, Kelly! Boa, Kelly! Sai do rosto! Vai Zuma, vai Zuma! É tu, é tu, já ganhou! Vai Tolita! Já ganhou isso! Vai Tolita! Cadê a mãe? Vai! Vai! Entra pela! Vai, vai! Vai, vai! Boa Maria! Boa Maria! Boa Maria! Boa Maria! Boa Maria! Cadê a menina de alguém? Almoçando! Doze! Doze! Vai! Doze! Traz! Doze! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Boa Maria Vitória! 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 Próxima, Bia, próxima, próxima Lindo a corrida, Rio, vamos Olha a senhora Maria Vamos da criação, vamos da criação Apoio da Maria Vamos de criação Vamos de criação Vamos de criação Olha a porta, olha a porta O uniforme, pega essa bola Entra com a bola, entra Vai pra lá, Caixas! Boa! É aqui, é aqui! É isso! É isso! É isso! O que? Não, 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 Bia! Não, não, Bia! Se arruma, Paraná! Elas estão vindo para vocês! Vamos, Bia! Vamos, Bia! Chocar, chocar, Bia! Tá na clé? Tá na clé? Brilha! 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 Busca a bola! Pega o Murilha! Brilha! Boa! Boa! Boa, Maria! Boa, Maria! Boa, Maria! Boa, Maria! Boa! 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 Boa, Maria! Boa! 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 É isso que eu tô falando! Boa! Comunicação, galera! Boa! 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 Aplausos Apoio da Maria! Cadê o apoio? Apoio! Apoio da Maria! Cadê o apoio? Bola! Apoio! Apoio! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Alguém abre a bola! Vamos, vamos! Apoio! Apoio da Maria! Vamos, Panamá! Apoio da Maria! Paraná! Entra abaixo! Boa! 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 Boa, Paranel! Boa, Paranel! Boa, Paranel! Doce! Senhora, você tem tempo? Tem, mas... Paulo, Maria... Boa, Paranel. Boa, Paranel! Boa, Paranel! Boa, Paranel! Boa, Paranel! Oi meninas, vamos rir, vamos rir Vamos rir, vamos rir, tem jogo ainda Ei, 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 galera, por favor Ei, não, vamos rir, vai precisar Aplausos Aplausos Está dentro Bora Paraná Chequou Chequou Rio Pression, pressión Pression Eu faço Aplausos